Bom galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra mandar aquele salve pra quem me pediu no perfil da Steam, beleza? Então vamos lá, salve pro Fuzzy, pro DK Sr. Garaújo, pro Dead, pro TryHard TrevBow, pro BotExpert Hashtag VSKI Pro Olho Pão de Forma, pro Pulse Isaac, pro Gabriel, pro Marmota do Mar, pro Dubai, Dubai, enfim Pro Pioneiro Pastoral, pro CPDT, Mamute, Looking For a Heat Wave e pro InStyle Beleza galera, esses eram os salves que tinha pra dar no meu perfil O resto dos 25 primeiros salves do vídeo passado vão ser no final do vídeo Então é isso aí, fiquem com o vídeo, falou! Fala galera, que quem? Fala Fagabos Bom galera, tamo aqui de volta com o V1 com inscritos, tô com o KillerBR Olha o carrinho dele, que bonito mano, olha que da hora essa zomba né, combinou muito com o meu carrinho o dele Vamos ver se ele quer mandar um oi aí, vamos ver se ele vai responder Nossa mano, olha que teclado bugado, vamos ver se ele vai responder O KillerBRCSGOFirewell.com Oi Beleza, nossa, olha que bugado meu teclado mano, digita sozinho Vou procurar aqui a partida, quando carregar eu volto, beleza? Beleza, entrei no time Orden, já que eu gostei do carrinho dele no time azul Vamos deixar ele lá, GL? GL mano, good luck pra ti também Não mostra o nível dele, mas beleza, vamos lá na saída de bola Nós ganhamos mais ou menos no kickoff, vamos ver se ele vai na bola Sorveteiro tá vendendo sorvete, obviamente aqui do lado de casa Opa, já foi o primeiro Não achei que ia entrar, mas entrou Mano, sorveteiro tá fazendo o que? Tá, daqui a pouco, sei lá, não sei se vocês estão ouvindo, mas O cara tá fazendo uma festa com a... com a blusina dele Vamos ver, a bola vai picar ali Vou tentar pegar aqui, GG's e PZ Uh, que save, hein? Mano, que save Hum, tocar por cima foi, mas não entrou Não entrou de novo Nossa, que toque medíocre Ah, ele errou Ah, ele errou Ah, tentei bloquear Mas, opa Mano, aquele save que ele deu me pegou de jeito, né, velho Cê é louro Vamos lá, 2... opa, nossa, gol dele Nossa, na travzona Travzona, vou mandar aquele toque, vamos ver se ele vem Ah, dá pra fazer, né, beleza 3x0, começamos muito bem a partida Killer BR O cara teve a chance de fazer ali Meio que desperdiçou aí Peguei o contra-ataque E fiz Salve aí pro mano, o killer Nada a ver, mano Nada a ver Nada a ver, tu não vai ser humilhado, não O cara, me tonei ou não é? O cara saiu planando ali Opa Nossa, a bola passou, agora é gol Beleza, 3x1, nice pra ele Tô me coçando aqui porque Só tem mosquito aqui no carro Vamos lá, 3x1 3x1zão Vamos lá na bola novamente Olha, olha os carros, são muito parecidos, né, mano Cê é louco, ó Ele deixou o gol aberto Beleza 4x1 Tranquilo 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 Holy cow Vamos lá Opa, esse kickoff foi muito favorável Pegar o boost Opa, ele tirou aqui A bola vai vir no meio Fiz Beleza, 5x1 Esse chute aí tava bem difícil dele pegar Foi bem forte Em cima do gol 5x1 Meu Deus Opa, deu aquela lagadinha Meu ping não aumentou Mas boas Agora o gol dele Eu deixei aberto o meio É, sabia O gol dele Para save, né, mano Porque eu dei Olha o que eu fiz Eu fui no boost Em vez de ir na bola Isso é o que mais acontece em 1x1 O cara às vezes esquece da bola e toma gol, né Vamos lá Nova Amiga Opa, ele ganhou Seco agora 5x3 Nice pra ele Acho que ele deu aquele kickoff que ele espera um pouquinho, né Pra ir Aí ele acaba Olha o lagzinho, mano Coisa chata Coisinha chata Mas tá de boas Beleza Toquei aqui Pegar o boost Se ele tirar Opa Ih Se ele, opa Ele deixou com nós Beleza Completar Ih, não vai ser, né Beleza Ele tirou Pegar o boost aqui Ele tá sem boost Só acho Só acho que ele tá sem boost Beleza Ele vai lá Ah, mano Peguei todo errado o chute E ele antecipou aqui Mas a bola tá de boost Pegar o boost aqui A bola saiu da parede de um jeito chato pra caralho O daquele toque Ou esse a gente tirou dele Não, né Não foi suficiente Calculei meio mal Achei que ia dar, mas não deu Opa, ele chutou aqui Mas beleza Ah, não Sério que eu fiz isso Great pass pra mim, mano E nice pra ele Não, é sério que eu fiz isso Sério mesmo Olha isso Olha que banana que eu sou Eu sou um banana 5x4 Tava 5x1 se não me engano, né Tava 5x1 Opa Que foi Monstro Até tentei pegar de costinha Mas não foi Não foi Vou voltar a pegar o boost aqui do fundo Vamos ver se ele vem pra cima Que eu domino Achei que ele ia vir Ih Fudeu Beleza Ganhei Aqui a dividida A bola vai subir Aqui eu Se ele não tirar Ih, ele vai tirar, né Ih, ele tirou, mas Ah, não 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 Eu não vi isso Não, isso que é azar, né Pelo amor de Deus A bola picou na minha frente E deu na trave certinha Ainda bateu no meu carro e saiu Mas beleza Voltando aqui o jogo Peguei o boost aqui Vou ver se ele Viu pra cima Tirei Cadê a soma? Nossa, a bola voltou, mano Como assim? Pegou a boost aqui da frente Sem problemas Nossa 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 Que sorte é essa, meu brother Olha essa dividida Que marota Foi secona pro gol Tô com azar nesse jogo, hein Porra, aquela ali da frente Foi Foi foda Beleza Tirei aqui A bola vai bater no chão Completar aqui Ele foi no boost Só fazer, né Beleza Chutei lá Sem chance pra ele Ele foi no boost 6 a 5 Mantei o placar na frente novamente Já que tava 5 a 1 Ele empatou Nice Tanks Tanks killer Maninho da hora Ih, ele ganhou kickoff O cara é bom Kickoff E agora eu vou Ih, tentar tirar Ah, não dava Não tinha cola Não tinha o que eu fazer Ou era aceitar ou não era Ou ele fazia Ou eu fazia o contra Até dava pra tirar Mas eu rateei Beleza 6 a 6 O cara é bom no kickoff Mano, que isso O cara ganhou vários Ele vai na bola E chutou aqui, ó Defendo de boas A bola vem aqui Vamos ver se ele vem Pra cima Ah, chutei muito mal Muito mal Hum Se vai chutar Ele chutou Beleza Aqui o tiro Tirei dele Chutar vai a frente Não tem boost Tem que buscar o boost Ih, a bola saiu toda bugada Opa Aqui a nossa Calma que ele tá sem boost Ele tá apavorado Que eu tô ligado Ele tá numa situação Que eu não queria estar Olha, ele tá sem boost ainda É, sabia Ele vai voltar lá Vai pegar um boost, né Não, aqui eu só fazer Foi Nossa, mano Que bugada que deu ali O cara deu um save Trigo maroto Só que aqui bugou Opa, beleza Tirei dele, mano Nossa, eu buguei, mano Caralho, eu buguei muito Nossa, ainda fiz Não, eu buguei demais antes Oi, eu juro Nossa, aqui deu um pane No cerebelo Deu um pane 7x6 Ó, 39 segundos Tá Tá parelha Partida Vamos lá Pegar o boost aqui Vamos lá Vamos lá Opa, nossa Foi gol ainda Passou no canto Na frente dele Já era Não, mano Claro que não Ah, beleza Tava digitando Que nem um boca aberto Agora ele vai vir pra cima, né Agora eu vou tomar um gol Quase, olha Olha só Fui responder Quase caindo No ponto do Do vigário Opa Levara o boost Opa, ele veio aqui Nossa, tirei dele Beleza Pegar o boost aqui E tirou A bala vem pro meio E eu faço Beleza 9x6 Agora 12 segundos Ficou bem difícil Pra ele empatar Pra ir pro overtime 9x6 Acho que vai ficar Assim, né Só se Opa Ó Se der tudo certo Dá pra fazer mais um aqui Ih Se consigo gingar Aqui Beleza Agora eu vim aqui Nossa Ainda fez 10x6 No último segundo Da partida No último segundo Mano GG Well played Pro Killer BR Valeu Mano Jogou muito bem Então é isso aí Galera Essa foi a primeira Partidinha aqui Então é isso aí Killer Valeu participar Mano Quando carregar O próximo Eu volto Beleza Galera Carregou aqui O segundo Player Do videozinho Tô aqui Com cervejinha Ele tá com Octane Kilo Watt No octane Normalzão Aqui Bem da hora Esse DK Que agora Tô até com a zomba Ficou bem da hora Vamos ver se ele quer Mandar um oizinho Pro vídeo Pô é bem da hora O octane Kilo Watt Né Eu achei bem tri Esse decalque Oiê Beleza Então vou procurar Aqui a partidinha Quando carregar Eu volto Beleza Entrar no time Blue Dessa vez Eu mudei O meu Karowski Um pouquinho Olha Veterano Vamos lá Né Vamos lá Vamos lá Saí aqui Já no kickoff Beleza Foi de boas Dá aquele toque Pegar o boost Aqui Ele chutou Bateu em mim Bateu nele Vamos lá Chutar ali Ih foi gol já Foi gol Uh quase hein Seu bonito Vamos ver Ele vai tirar aqui Beleza Pegar o boost Opa Opa O kick enganando Todo mundo aí Beleza Eu tirei a bola aqui Dá aquele toque Correi pra área Vamos ver se ele vai tirar Aí a bola Voltou toda Opa Ele errou ali E eu errei aqui Ele errou ali Eu errei aqui Beleza Ele tirou Só dá aquele toquezinho Pra tirar ele do lance Dominar aqui De boas Olha Não vem Não vem Vamos deixar ele tirar Só pra ver O que ele vai fazer Ih mano Ih mano Acho que ele tá sem boost Né Ih Ele errou o boost Nossa ele tá com boost Mano Olha tá Fua que gol dele Nice pra ele Eu fiquei olhando mais Pro Pra traseiro do carro dele Pra ver se ele tava usando boost Do que pra bola Me atrapalhei nesse gol Tô tremendo Mano Muita gente falou Que fica nervoso Jogando contra mim Mas vocês acham Que eu não fico também Não chegar ao ponto De tremer né Mas Fazer cagada No jogo Só fazer merda Beleza Jutei aqui Ele vai tirar Boa Belo save Do cervejinha Se ele vem pra cima Ele chutou aqui Eu tiro Vou olhar aqui a bola Opa Ele tirou Beleza Tirou Vou voltar aqui Pegar o boost aqui Do ladão Ele vai na bola Vai na bola Vai 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 não vai Nossa Ele me tirou Como assim Como é que eu não peguei essa bola Bola nice pra ele Foi belo gol Como é que mandou no meu carro Não sei Nunca descobri Vamos ver Nossa Olha isso Passei mais lotado Que Não sei o que é ali Mas vamos lá 2x0 Já tô em Uma desvantagem Opa O que que houve Não fiz o gol Ah foi gol Sério Ah não queria ter feito O cara Ele parou ali O que que deu GG O que que deu aí mano Eu juro que eu quis Estar pra fora Quando eu ver ele parado Eu juro Mas a bola entrou Ah beleza Ele voltou pro jogo Acho que não sei Que deu nele Não sei Ele parou ali no outro gol 2x1 né Mas Aquele golzinho ali Foi bem chato pra ele Vou levar lá no cantinho Ver se ele pega Não pegou Beleza Levei lá no cantinho a bola Lá onde ele não conseguiu pegar Empatei aqui 2x2 E tava sem boost né Ele foi defender Ah beleza Beleza Então a net dele Tinha caído antes Ih mano Isso é o que eu mais entendo Net cair Ping out Isso aí é comigo Ó Ele tá aqui Ué mano O cara tava aqui Eu nem me liguei Ah não peguei o boost Mas foi gol Beleza Errei o boost Mas acertei o gol 3x2 Virei Tava 2x0 Nice Thanks Thanks cervejinha Além disso Belo nick mano Da onde tu tira esses nicks Cervejinha Cervejinha Vamos lá Se ele Beleza Ele deixou a bola comigo Tô sem boost Não dá pra fazer merda nenhuma Sem boost eu não sou mais do que um bosta Vamos ver Ele vai fazer alguma coisa Se ele vai tirar Nossa Ih ele tirou Beleza Voltar aqui Pegar o boost aqui de trás Segura o Nelson Ele chutou direto pro gol Tiro pro lado Pegar o boost Ele não vai vir Não Então aqui eu chuto Nossa Ele subiu ali na parede Foi isso que eu vi Pode ir Se o Ronaldo 4x2 Agora sim Eu me sinto Tido virado a partida Justamente Já que aquele gol Olha ele não veio na bola Vamos tentar fazer o Ah certo Eu errei Ah não Dessa vez eu errei mesmo Ah agora o gol dele Nossa ele errou Aí ele acertou Beleza Mano Dessa vez na bola Não baixou que nem as outras Eu errei mesmo Tá louco Ó É isso que eu falo Quando eu faço contra inscritos Eu faço cagada Não acerto nada Eu não li o manual Ah esse aí Vê os vídeos Esse aí vê Hum Beleza A bola vai Quicar Quase hein Quase que ele fez Tirar aqui de boas Boas Ele vem Tocar aqui E dá aquele chutinho E bateu na trave Que é só Calculated Calculated Ih Ele errou ali também Beleza Ele deixou com nós Com toys Nossa Ainda deu Ainda deu certo Thanks Nossa Ainda deu certo Eu fui no flip E meio que Não fui mais Aí eu tentei E deu certo Foda-se Eu não sei falar Não sei falar meu lance Só sei Só sei jogar aqui Vamos lá Pegar o boost Ele vai pegar Aquele boost Então eu vou na bola Então eu vou na bola Vou tocar aqui Opa Acho que eu chego antes Beleza Sorry por ter te empurrado Ali antes Mano Dei aquele toquezinho Que ele deve ter tirado Ele da jogada Seis a três Vamos lá Hat trick Hum Beleza A bola subiu Pegar o Bustovski E ele vai gingar Pro lado né Nossa Pô minha percepção Aqui foi Foi como se diz Uma bosta Eu girava que eu tava Tipo no final do gol Eu tava no meio quase Tá louco Beleza Seis a quatro Belo gol aí de cervejinha Tremendo Vamos lá no Kikiove Beleza Por que que todo mundo Usou o octane né Eu tava pensando Maria dos inscritos Que eu joguei Octane Octane Eu não posso falar Nada Também só uso Esse carrinho Delícia aqui Mas ele tá no gol ainda Tentar chutar Vamos ver ele tirar Ele tirou A bola vai subir Ele foi no boost Então Ixi Tem muito mal Opa beleza Ele tirou Ixi Tem mal Vamos ver Opa Ele rolou Beleza Aqui só Fazer sete a quatro Mais shot Tanks Quarenta e nove Segundos Pra acabar A partidinha Vamos lá Três gols de diferença Dá pra segurar De boas Mas O Kikiove Aqui foi Favorável Ele chutou aqui Pegou o boost Aqui do lado Ele tá vindo Mas só tá na pressão Beleza A bola vai ficar aqui Vamos ver Se ele vem Gol Foi gol Nossa Foi lá no cantinho Deu certo o meu chute Foi lá no cantinho mesmo Essa foi mesmo a intenção E deu certo Oito a quatro Agora Ficou bem mais tranquilo Ele ganhou o Kikiove Mas sem problemas Trinta segundos Ele tem que fazer agora Um gol pra cada sete segundos Beleza Vou tirar aqui E só conduzir Mas Né Né Olha esse tipo de gol É bem Como se diz Uma bosta GG O cara mandou um GGzinho Ali Nove a quatro Acho que agora Meio que Ficou muito difícil Pra ele Só se ele mitar Mitar Mitando Opa Ele errou ali Beleza Só ele Vamos ver se ele vai Errou Essa talvez Era a chance De ele fazer O último gol Não dá aquele toque Ih Ele fez o gol Quanto Foi isso mesmo Dez a quatro Ele fez gol Punter Eu dei um toquinho Só pra acabar o jogo E deu nele Olha que infelicidade Foi no final do flip Não tem como Que vergonha Nada a ver Isso acontece com todo mundo No final do flip Não tem nem como controlar Beleza Dois Um Vamos ver se a gente consegue Manter a bola Manter a bola Ah ele tirou Mas beleza Ele tirou Dez a quatro GG Well played Por cervejinha Valeu brother Por ter participado Jogou muito Bom galera Tô aqui no final do vídeo Pra mandar aquele salve Pra quem me pediu No último vídeo Os 25 primeiros Beleza Vamos lá Salve pro Hero Pro André Gameplays Pro Conectividade Máxima E pro amigo dele João Pro Biel Chablau Pro Haywire Spark 52 Pro Panda Arts Pro Gabriel Patriota Pro WG Gamer 304 Pro Creder Games Pro Raze Eye Storm Pro AK Gamer Pro Breno Pereira Pro Alexandre Junqueira Franco Pro Team Crazy Pro Biel Siqueira Pro Nexo Pro Davi Lima Pro Pedro Lopes Vitor Gordi Carlos Oliveira Rafael Batista 11 DM Games BR Senhor Índio E Luiz Antônio Obrigadão aí Os 25 Valeu Vocês são foda Então é isso aí Valeu Falou Então é isso aí galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Obrigadão aí Salve pro cervejinha E pro quem que foi Diantro Killer Foi o Killer Então é isso aí Obrigadão a vocês dois Obrigadão aí todo mundo Vocês são foda Então é isso aí Se gostou deixa o like Se inscreve Se você não é inscrito Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui E aí 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 Tchau, tchau.